Está em Salvador e é pra lá que a gente vai com as informações do repórter Guto Rabelo, que fala com a gente ao vivo de lá. Tudo bom, Guto? Boa tarde a você, bem-vindo. Obrigado, Rizek. Tudo bem? Boa tarde pra você, pro Lino, pro Eric, pro Serginho, todo mundo que tá curtindo a seleção. 29 graus agora na capital baiana. A gente tá nesse momento no Dique do Tororó, que fica bem em frente à Arena Fonte Nova, onde daqui a pouquinho, às 5 da tarde, a seleção brasileira vai fazer o último treino antes do jogo de amanhã, às 9h45, contra o Uruguai. Vai ser o único treino no local do jogo, já que a seleção brasileira treinou no sábado e ontem no estádio Barradão. E nessa atividade de Logo Mais, a expectativa é de que o técnico Dorival Júnior confirme a escalação do time com uma mudança em relação à equipe que empatou com a Venezuela na última rodada. A entrada do Danilo na lateral direita, no lugar do Wanderson, que vai ter que cumprir a suspensão. No treino de ontem, o Dorival até chegou a fazer alguns testes. Ele usou, por exemplo, o André num trabalho de saída de bola, mas sem tirar outros titulares, o Gerson e o Bruno Guimarães, que devem ser os volantes que vão começar. Ele também usou o Luiz Henrique num trabalho do ataque, mas também não tirou o Igor Jesus. Luiz Henrique poderia ser uma opção como um centroavante. Então, o que tudo indica, a seleção brasileira vai jogar amanhã com o Ederson no gol, o Danilo voltando à lateral direita, a zaga com o Marquinhos, Gabriel Magalhães e o Abner na lateral esquerda, o meu campo com o Bruno Guimarães, com o Gerson, Rafinha fazendo o homem de ligação, camisa 10, Savinho pela direita, Vinícius Júnior pela esquerda e o Igor Jesus no ataque. Eu queria abrir um parênteses aqui para falar um pouquinho sobre o Vini Júnior. A gente tem observado ele bastante nesses treinos, pelo menos nas janelas que a gente tem para acompanhar. E a sensação é de que ele está com o astral elevado, sempre muito brincalhão. No jogo contra a Venezuela, ele ficou muito irritado depois da partida, estava chateado também por ter perdido o pênalti, que daria a vitória ao Brasil. E o Vini está incomodado com o fato de não ter feito gol ainda nessas eliminatórias. São seis jogos e ele não marcou ainda pela competição. Quem sabe não está aguardando para esse último jogo do ano tão importante contra a seleção uruguaia, que pode colocar o Brasil até mesmo na vice-liderança das eliminatórias. O Brasil não teve o Gerson treinando na primeira atividade aqui em Salvador, por causa de uma indisposição intestinal, mas ontem ele trabalhou normalmente. Acredito que não seja problema. Daqui a pouquinho, Rizek, eu tenho informações da seleção uruguaia, mas antes eu queria passar a bola para vocês aí, para ouvi-los sobre esse momento realmente de seleção brasileira, a tentativa da comissão técnica de repetir, ou quase repetir a formação. Há um entendimento de que o Brasil está evoluindo, embora o resultado não tenha vindo contra a Venezuela, e que nesse jogo contra o Uruguai é importante repetir a base só com a entrada do Danilo, já que o Vanderson está suspenso. Rizek? O Guto, eu acho que o empate com a Venezuela, assim, vendo os comentários que a gente fez até aqui no próprio programa, eu acho que foi a constatação de que a gente vestiu as sandálias da humildade. Porque a gente celebrou uma evolução, a gente pode rodar os melhores momentos, a gente celebrou uma evolução depois de um empate com a Venezuela, um time que só derrotou o Brasil uma vez na história. A gente celebrou um grande primeiro tempo. Exato, melhor, celebramos um grande primeiro tempo, uma grande metade de jogo. Eu acho que isso é o brasileiro vestindo a sandália da humildade, entendendo o que é o que temos para hoje. Vestido a sandália da realidade, né? Da realidade, que é o que temos para hoje. O que você acha, Lino? Eu acho que sim, cara, e acho até que se a gente não passar por essa etapa, a gente não vai chegar a melhor de todas lá na frente, infelizmente é isso. A gente precisa passar por isso, por reestruturação de seleção, busca de novos jogadores, novas ideias táticas, é esse processo, cara. Se a gente não entender o que está acontecendo e achar que a gente tem a seleção brilhante de outros tempos, a gente não vai a lugar nenhum, é passo a passo, cara. E aí, Sardinho? Eu acho assim que a gente teve um ano muito, muito conturbado, toda a demora de técnicos, a demora de acerto de time. E eu acho que não dava para esperar um milagre de uma hora para outra. E assim, o primeiro tempo, eu sinceramente não achei ele espetacular. Achei um bom primeiro tempo, só isso, né? E no segundo tempo, aí sim, muito atrapalhado. Acho que eu vou ficar decepcionado se o Dorival não mexer alguma coisa no meio campo. O meio campo brasileiro não está andando. Não está andando, principalmente quando perde a bola, né? Eu acho que a entrada do André seria algo, uma boa providência. Não é que isso vá resolver o problema do Brasil. Mas você tem que ir tentando pequenos ajustes, né? Como o Gerson já é um pequeno ajuste, certo? O Gerson titular já é uma novidade em relação ao que vinha jogando antes dele, para que está no banco. Exato. André na do Bruno Guimarães? Eu acho. Na minha opinião, é isso. E eu acho que tem que trabalhar também muita conversa com o Vinícius, né? O Vinícius não está sendo o Vinícius, ele, né? Eu gostei dele nesse jogo. Ele está muito pilhado. Eu gostei dele nesse jogo, mas ele é pilhado, né? Não, não, não. Mas ele pilhou depois de perder o pênalti, cara. Era o dia perfeito para ele. Achei os melhores jogos dele com a camisa do Brasil. Também achei. Eu também achei, mas assim, depois do pênalti, não. Acabou. Então, assim, se você perde a concentração toda com o pênalti contra a Venezuela, temos problemas, né? Tem que conversar com o Vinícius, porque ele tem muito mais a dar para a seleção. Não, problemas são óbvios. É que a gente saiu de nada para algum lugar, né? A gente está celebrando uma evolução no primeiro tempo, porque o nosso patamar era muito baixo. Então, não adianta a gente querer cobrar grandes coisas de quem não vinha apresentando nada, que era a seleção brasileira. Estamos celebrando que a gente, pelo menos, saiu do nada para algum lugar, que foi o bom primeiro tempo que o Brasil... Aliás, muito bom o primeiro tempo que o Brasil fez. Contra um time que está invicto em casa, hein? A Venezuela está invicto em casa. Não perdeu para ninguém nas eliminatórias jogando em seus domínios. O que você acha, Eliki? É, cara, eu achei meio exagerados os elogios para a atuação da seleção. Somos dois. Somos dois. Porque, sinceramente, por mais que a gente... A Venezuela é uma marca mal para burro. Por mais que a gente veja alguma evolução na Venezuela e tudo, mas, cara, a gente teve três, quatro chances de gol só ali. Uma tabela do Vinícius com o Savinho e tal. A cobrança de falta do Rafinha. Um outro lance que o Vini criou foi um lance que ele roubou a bola na falha da defesa da Venezuela, que falhou duas vezes como a nossa. Falhou também em saída de bola. E acho que, assim, a gente olhar para trás, para os jogos contra o Peru e contra o Chile, e olhar para a Venezuela e achar que houve evolução, eu acho que a gente está se contentando com muito, muito pouco. Porque Chile e Peru são seleções fraquíssimas, fraquíssimas. Tanto que o jogo foi 0x0 entre elas, né? Fechando a rodada, Chile e Peru, né? Então, assim, eu estou esperando muito desse jogo de amanhã, sabe? Eu acho que aí pode ser, de fato, um ponto marcante, assim, para a gente. Olha, realmente está evoluindo. Porque eu achei um tanto quanto elogiar, assim, exagerados os elogios para o jogo de quinta passada. O Guto propôs o debate, eu encaminhei para a mesa. E, Guto, para a gente se despedir, vou pedir para você escalar o provável time de amanhã, por favor, para a gente ver se isso desperta suspiros, assim, ó. Escala, por favor, do goleiro ao Vinícius Júnior, os 11 do Brasil, amanhã, para eu ver a reação, fazer um react aqui da mesa, aqui, para eu ver se causa suspiros, por favor. Vamos lá, Rizek, o Brasil vai com o Ederson no gol, o Danilo na lateral direita, a zaga com o Marquinhos e Gabriel Magalhães, e o Abner na lateral esquerda, o meu campo, Bruno Guimarães, Gerson, o Rafinha, né, fazendo essa posição diferente, como meia de ligação ali, pela direita o Savinho, pela esquerda o Vinícius Júnior, o Igor Jesus como centroavante. Em cima desse debate de vocês, eu estava ouvindo a entrevista coletiva do Marcelo Bielsa, argentino, técnico do Uruguai, depois da vitória sobre a Colômbia, e em algum momento ele mencionou o empate da Venezuela, do Uruguai contra a Venezuela lá também, e ele disse, poxa, quando a gente empatou lá, eu não gostei de maneira nenhuma do desempenho do nosso time, achando que realmente tinha sido um resultado ruim, e depois ele falou, ó, depois que eu vi que a Argentina empatou também, e o Brasil, acho que já não foi tão ruim assim. O Bielsa que chega com a delegação uruguaia, agora no final de tarde, início de noite em Salvador, o Uruguai vai vir em voo fretado, treinou por lá hoje, não vai treinar por aqui, vem com um desfalque, que é o Nandes, lateral direito titular, e logo mais então, o Dorival Júnior fala em entrevista coletiva, por volta de três e meia da tarde, e é assim que o Brasil treina pela última vez, antes desse último jogo do ano, aqui em Salvador. Obrigado, Guto, um grande abraço para você, até a próxima.